A mulher estava assim, o carro caiu em cima da mulher e ela morreu, ficou falando no celular. Um baú, um baú. O carro estava andando? Por isso que ela quer que não vá de carro. Eu vou falar. O carro está mal, eu vou falar. Ele caiu em cima do carro, a chapa. Eu vou falar agora. Era a entrevista. Fala lá, Carla. Eu vou lá. Eu vou falar. O Marcelo vai na minha garupa e a Marina vai com a meta do Marcelo. Fechou? Ah, louco! Fechado, fechado.